E a gente vai falar do Fluminense, que mostrou um futebol espetacular, provocou, e tem que provocar mesmo, os jogadores Fluminense provocaram, gritaram Real Madrid pode esperar no vestiário, gritaram vice de novo no vestiário, e o Fernando Diniz fazendo declarações bem legais, inclusive o auxiliar do Fernando Diniz, dizendo que teve um time com a maior folha salarial do Brasil, mas do outro lado um gênio. Foi o que disse o auxiliar do Fernando Diniz. A gente vai falar sobre isso, porque a gente tem que falar, claro, do campeão carioca, 70 mil pessoas no YouTube, a gente agradece a sua audiência, senta o dedo no like, mas antes... Quem é um gênio? O Diniz. O senhor auxiliar é o Fernando Diniz. Esse é o maior problema, sabe? Eu também acho. Não, não, o problema no Brasil é isso. Você criou uma expectativa para o cara. O Diniz, eu acho, o homem diferente, mas assim, aí muita gente acha que ele é um jegue ou é um gênio. Ele não é nem um jegue, não é mesmo, mas também não é um jegue, ele não reinventou o futebol. É a pressão. Mauro Beto, você está bonito, você está parecendo o Brad Pitt. Não. Só tem um jegue de jogar diferente. Só isso. Mas o cara está cojeando, o cara que trabalha com ele. Não, 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 o auxiliar tudo bem, mas às vezes fica com o Dinizismo, o Dinizismo sai, guardiola, entra Diniz, não é o caso, mas também não é um jegue. As maiores críticas que existem no futebol são pela expectativa que as pessoas criam, não é? Nem exatamente pelo que aconteceu, é pelo que esperavam. O negativo e o positivo. Ele não é um jegue que está longe disso, ele, digamos, está mais... Vocês acham que ele está longe de ser um gênio para o futebol? Não, 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 não. Assim, entre... Não, 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 porque assim... Não, porque, por exemplo, na terceira divisão de Minas, um goleiro toca a bola para o zagueiro e o zagueiro faz bobagem e se é o gol, culpa do Diniz, né? Ou ao mesmo tempo, como aconteceu esse ano, teve um lance bem trabalhado pelo Fluminense, aí botaram num perfil puro suco de Dinizismo. O puro suco de Dinizismo era uma falta cruzada da direita e carinha de cabeça. Por quê? Na jogada anterior, eles disseram tocando a bola. Gente, assim, ele não reinventou o futebol, mas ele é ótimo para o futebol e maravilhoso que ele tenha ganho, enfim... Eu acho que o Diniz é um excelente técnico dos que estão em atividade. Gênio, é exagero. É exagero, é exagero. Ele é um ótimo técnico. Ele é um cara que tem ideias diferentes em relação à maioria dos técnicos brasileiros, principalmente em alguns anos. Ficou aquela coisa de não perder, de vamos segurar o resultado. O Diniz, ele foge de tudo isso e eu acho sensacional que ele mantém as ideias dele independente do que criticam dos resultados e acabou. Mantém e as aprimórias. O Diniz, ele evolui dentro das ideias dele, como qualquer profissional evolui. O Diniz, ele cresceu, ele evoluiu dentro, mas sem abrir mão do que ele pensa. Porque é difícil você se colocar no lugar de alguém que perde, é criticado, perde, fala o que é fracassado. E é muito fácil o cara falar, quer saber, o que eu estou fazendo, estou perdendo, está todo mundo falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu vou fazer o convencional. Ele não, ele insistiu. Isso eu acho muito bom. Isso eu acho excelente. Ele insistiu no que ele pensa sobre futebol. Ele trabalha dessa maneira. E eu acho que a melhor maneira de... E o Diniz até agora, ele dirigiu times bons, acho que o time do Fluminense é bom, mas não é o de maior orçamento, como hoje são Flamengo e Palmeiras. E eu acho que a melhor maneira, se eu dirijo um time que tem... Se eu sou presidente de um time que tem um orçamento menor que os outros e, consequentemente, um elenco inferior, apesar de ser um bom elenco, eu acho que a melhor maneira de você competir é se você fizer diferente. Se você fizer a mesma coisa que o outro faz, o outro é melhor, ele vai ganhar de você. O Diniz, no São Paulo, ele coloca o São Paulo na briga por um título brasileiro por pontos corridos. Que, se você olhar a história do São Paulo, parece, ah, beleza, o São Paulo já ganhou três por pontos corridos. Mas hoje é algo surreal. Hoje o São Paulo não tem a menor condição de disputar título brasileiro por pontos corridos. E o Diniz colocou o São Paulo ali. E, mais uma vez, ele saiu mal porque a expectativa criada foi que o time fosse ser campeão. E, antes do campeonato, nenhum São Paulino cogitava a possibilidade de brigar pelo título. Só que aí, quando você está ganhando, você se acostuma com a coisa boa muito rápido. Então, agora já falaram que... Agora já me garantiram que eu vou ser campeão. E eu não aceito coisa abaixo disso. Então, ele acabou saindo. Eu acho muito legal isso. O Mauro quer falar também um pouco sobre o Diniz e eu só fico um pouco decepcionado porque eu esperava um dia escutar de você que eu sou um gênio. Fala, porra, eu trabalho com um gênio. Você é um gênio. Eu não quero prejudicar você. Você é um gênio numa central mais pouca. Depende disso. As pessoas vão esperar genialidade da sua parte e elas vão se decepcionar. O que você faz? E depende da área também, né? Que a gente vai... Fala, Mauro César. Esse cara está abordado. Ele é um gênio do quê, né, Flávio? É, depende de... Ficar é um gênio. Rejeitaremos, é um gênio. É apresentador da jovem panqueia. O pilhado é um gênio. Pode falar, Mauro César Pereira. Tudo isso que o Bruno falou, eu concordo absolutamente com tudo. Agora, eu acho que é sempre importante entender a grande virtude do Fernando, o Diniz, é que o Brasil, no final dos anos 90, para cá especialmente, mergulhou no modelo de jogo básico, que é jogar no erro do adversário, rejeitar a bola, me defender bem, jogar por um contra-ataque, jogar por uma bolinha parada. E muitas vezes, para que os técnicos fossem mantidos nos seus empregos, se usava esse argumento tacanho, não, se ele jogar de outra maneira, ele perde o emprego, está protegendo o emprego dele. E aí a gente vai se acostumando com o futebol de medíocre para baixo, ou seja, mediano para baixo. Isso virou tônica no Brasil. O Fernando Diniz, ele desde o começo, desde o Aldax, ele não tem medo da bola, ele quer ter a bola, ele com jogadores melhores, ou inferiores, ou não importa, ele treina bem as suas equipes, você percebe que tem uma identidade, agora tinha graves problemas, desequilíbrio entre defesa e ataque, criava muitas chances, se perdia, o time era muito vulnerável defensivamente, isso tudo ele está com o tempo corrigindo, eu acho que é uma evolução natural de um técnico, que ainda tem muito para evoluir, e agora o grande problema dele é esse exagero, porque ele ganhou um campeonato estadual, e agora vem a parte realmente difícil da temporada. Por quê? Porque vai jogar Copa do Brasil, já começou a jogar Libertadores, e Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem vários jogadores veteranos, que essa semana aguentaram bem o ritmo, mas numa temporada muito mais difícil, de 30 anos, para cima tem um monte, 33, 34, 39, 35, são vários, e em algum momento, acho que ele vai ter que escolher qual a competição prioritária, dependendo do que acontecer, se não vai acontecer mais ou menos na linha do que disse aqui o Bruno, que ele estava na Copa do Brasil, no Brasileiro, acabou que ele caiu em tudo, foi eliminado da Copa do Brasil, pelo Grêmio, e a partir dali, tudo deu errado. Normalmente ele não roda elenco. Tudo deu errado. E qualquer jogador é vendável também, dos jovens. Exato, exato. Amanhã, vê alguém atrás do Alexandre, e o Fluminense depende disso para poder justamente pagar suas contas. Exatamente. Então, ele pode ter uma baixa a qualquer momento, na janela de meio do ano, pode ser que aconteça. Passaram o seu Luiz Henrique, saiu no Nato, e agora no fim do ano, o Matheus Martins. E outro menino que era do Atlético também, que ele perdeu no meio. O Natan saiu no fim do ano. É, o Natan ainda. Então, assim, é legal ver que ele, especialmente porque ele nunca teve medo de fazer as coisas de uma maneira diferente. O que é mais triste para mim... E já foi muito criticado por isso, Sim, sim. E continuou. Sim, sim. Porque tem muita gente que prefere o futebol tacanho. Eu acho que o mais triste é isso. A exceção deveria ser a regra. Técnicos que fazem os times jogarem com a bola, que querem ter a bola, que querem atacar, que querem buscar o futebol jogado, e não o futebol ali só esperando, me defender, mesmo com jogadores bons. cansei-me de ver aqui times com, para o nosso padrão, quero dizer, com bons elencos jogando ali covardemente. Menos o que pode. Covardemente. Ele nunca foi assim. E é uma pena que deveria ser o inverso. A maioria dos treinadores terem coragem e um ou outro aí retranqueiro e tal. Como era no passado. Por isso que o Milton Buseto é lembrado até hoje que ele era o retranqueiro. Mas se tivesse vários o Milton Buseto, ninguém ia lembrar mais dele. Agora o futebol, por exemplo, mudou, andou para trás. E ele é um cara que vai na contramão. Só o Diniz, é verdade. Deveria ter muito mais Diniz. É difícil jogar assim. É mais fácil jogar retrancado, fechado, rejeitando a bola para conseguir resultados imediatos do que treinar bem uma equipe para ter aproximação, troca de passos, jogadas marcadas, jogadas ensaiadas. Eu acho legal isso. Ele tem personalidade. Agora, tomara que ele não entre nessa vibe aí do gênio e tudo, que isso aí é perigoso para ele. Eu acho que ele não vai, né? E a parte importante vem agora. E seguimos aí falando do Fulminense, né, Mauro Beto? Que você tanto cobrou. Claro, né? O campeão 4x1, bicampeão. O que me impressiona no Fernando Diniz, principalmente, claro, ele faz o time jogar bem, ele faz o time jogar ofensivamente. Ele deu de 4 no principal elenco do Brasil. Sim, campeão da América, campeão da Copa do Brasil, pô. O que mais me impressiona é como ele conseguiu, aí vão dizer que eu estou exagerando, mas tá bom, eu exagero. Imagina. Ressuscitar o ganso. Gente, o ganso era dado por muitos. Sim. Inclusive, por mim, como um ex-jogador em atividade. Jogava em outra velocidade, tinha 4 lesões graves no joelho. Não apalharam a carreira dele, sem dúvida. Não tinha se destacado mais nos outros clubes em anos. E hoje o ganso tá jogando um bolão. Deve dizer que o Abel, ainda no final do Abel Braga, o ganso já tava mostrando alguma evolução. Mas claro que com o Diniz, até pela característica, pelo apreço e pela vontade do ganso, ele conseguiu recuperar. E como ele tem alternativas táticas, técnicas, no jogo do Fluminense, na derrota do último final de semana para os dois alvos do Flamengo, talvez tenha faltado um pouco das tantas qualidades táticas do time do Diniz, que é a aproximação. E ele faz de uma maneira muito legal. Aquilo que a gente tava conversando aqui, o lado esquerdo da defesa, no momento da escalação, é Felipe Melo e Marcelo. Jogadores já com a idade ainda, uma plena condição física, mas com a idade, né? Ele consegue fazer do Alexander, quer volante, quer lateral, quer meia, ir até atacante, mandou bola na trave, fez o quarto gol do Fluminense. Um jogador muito versátil, como o André, voltando um pouco, afundando na área, ajuda na construção. O Ganso, a fase do Arias com a movimentação, queira um pouco mais preso à esquerda, mas a aproximação do Arias é a própria função do Marcelo. Se você não conhecesse o talentosíssimo Marcelo, você achar que ele é um meio atacante, na hora que ele tá no gol, ele tá pela meia direita. Ele tá lembrando até aqueles ótimos momentos do Sorin, sendo que o Marcelo é muito mais jogador que o Sorin, que foi um baita jogador. Então assim, uma coisa que eu gosto, claro, é duro da biografia dele, do Diniz, mas é uma coisa muito bacana que ele explorou muito e conversando com o Fred, o Dom Fredon, esse travante histórico do Fluminense, ele confirmou isso e saiu na mídia também, que o Diniz, num discurso muito emocionante que ele fez ontem no Maracanã, o Fluminense chegou horas antes, até isso foi uma mexida legal, estratégica, anímica do Fernando Diniz ao levar o Fluminense horas antes ao Maracanã, aquela coisa que aconteceu que é um fato, o Diniz perdeu o pai com oito anos e a bola foi uma grande companheira que dentro do possível fez com que ele não sentisse tanto a ausência do pai e de tanto ele gostar da bola que o feio jogador e um bom meio atacante, o Diniz, mas muito melhor treinador que é, ele tem esse apreço pela bola por respeitar, por admirar a bola e a bola também a recíproca verdadeira ainda mais com a qualidade de alguns desses jogadores do Fluminense e esse gosto que ele tem de ficar com a bola desde os oito anos quando virou órfão de pai faz com que também ele tenha isso e esse discurso foi muito emocionante, todo mundo do Fluminense chorou, Fred é testemunha disso e muita coisa mudou a partir daí. Estamos de volta, hein? Isso. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, ainda falando aí sobre Fluminense e do Fernando Diniz e ó, eu quero falar, Bruno Prado, a gente fala muito do Fernando Diniz, agora, que craque que tá se desenhando esse André? Porque as pessoas falam do Marcelo, claro, já tem o nome, fez um golaço, o Cano, que é o artilheiro do Carioca, mete muito gol, agora esse moleque joga muita bola. Me desculpa, pra mim ele foi o melhor em campo. Eu não sei se vocês acharam o Marcelo, se vocês acharam o Cano, o Ganso, pra mim o André jogou um bolão, ele domina o meio campo de um jeito e outra. É o que eu falo, o que eu critiquei porque eu falei, mas o Vitor Pereira também tem que ser questionado, porque ele deixou o meio campo aberto de novo. Ele bota três zagueiros, bota dois jogadores rápidos pela ponta e três na frente e o meio aberto e o meio onde o Fluminense gosta de dominar esse meio campo e o André nesse quesito pra mim é fundamental, Bruno. Ele joga muito, o André é um excelente jogador, jogador que infelizmente... É jogador pra clube grande da Europa? Sim, pode ser, pode ser sim, às vezes o cara chega lá, a evolução não é como a gente espera, mas ele tem potencial pra isso, é um jogador que não vai ficar muito tempo no Fluminense, infelizmente, o Fluminense ainda é um time que precisa vender jogadores, é um time que está tentando se reestruturar, mas ainda precisa vender e vende até barato, quando você não precisa tanto do dinheiro, você vende mais caro, o Fluminense no Luiz Henrique que é talentosíssimo, foi barato, saiu barato pro Betis e tá jogando bem na Espanha. E o André é um cara que vai ser vendido pra fora, se não for esse ano, ano que vem, não vai demorar muito e provavelmente por menos do que poderia vender. Convocado pra seleção, vai rápido. Sim, foi convocado, o André é muito bom, ele é um cara que, como o Mauro falou, tem momentos que ele volta, tem momentos até que ele joga de zagueiro, que o Diniz faz muito isso quando o time está perdendo, ele tira um zagueiro e o André muitas vezes vira esse zagueiro quando o Diniz tira um zagueiro pra colocar mais um meio, mais um atacante. Então ele sabe jogar lá de trás, iniciando a saída de bola, lá na defesa, junto com o goleiro e aparece na frente, ele toca, vai à frente, desloca, ele trabalha, às vezes você vê o André trabalhando perto da área do adversário, é um jogador que tem força física, talvez falte um pouquinho mais de velocidade, mas não é uma coisa que acho que vai mudar muito na carreira dele, é um excelente jogador, é um cara que tem sim potencial e bola pra jogar num altíssimo nível na Europa e na Seleção Brasileira. Flávio, você é amigo pessoal do Fernando Diniz, acompanha todos os jogos do Fluminense, o que falar da atuação do Fluminense ontem e quais os principais pontos desse time do Fluminense na sua opinião? Aí, ó, aí em sua homenagem teu amigo sambando, feliz com o primeiro título dele na carreira, é legal, né, ver um cara que faz tantos bons trabalhos, mas que era tão cobrado por título, conseguir, né, esse, como é que eu posso dizer, tirar a Inhaca, né, tirar aquela, aquele negócio que você fala, vou tirar a Inhaca, agora tirou. Eu tô esperando agora um time realmente com potencial pra que ele possa mostrar o trabalho dele todo. Ele vai, ganha no Fluminense com todas as adversidades, ele bota um Aldax na final do Campeonato Paulista com todas as adversidades, e a tendência é que ele agora comece a receber convites mais interessantes de equipes com mais condição. Não sei se ele sairia do Fluminense hoje, mas, enfim, ele teve uma grande oportunidade quando ele foi convidado pelo Ronaldo pra dirigir o Valladolid, mas por causa dos cursos ele acabou não podendo ir. Tanto que o Ronaldo gosta que ele levou o Pesolano pra lá. É um estilo parecido. O Dinesse, algumas vantagens. Primeiro, ele... Ó, nisso eu discordo de você, tá? Porque eu só acho Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro elencos mais fortes que o Fluminense hoje no Brasil. Eu tô falando os três. Pô, mas o Fluminense é forte, Flávio. Se ele for diferente mesmo, dá pra ele ganhar alguma coisa. Uma Copa do Brasil. Talvez, mas aí vai depender do... Eu acho que dá. Quem são os favoritos da Copa do Brasil? Esses três, né? Mas você segue Flamengo e Palmeiras e o Galo chegando... Uma Copa, pela característica, pode ter um... Pode, mas aí pode qualquer um. O Fluminense pode bastante. O Galo não. É isso, é isso. O Galo dá pra brigar. Então, aí você tem o quê? Os outros também dar no Matheus. O Dines, ele... Primeiro, ele tem um trabalho ótimo com as pessoas. Ele se preocupa muito com o ser humano. Ele, acima de qualquer coisa, ele quer melhorar a pessoa como pessoa mesmo. Ele quer tirar do atleta o máximo que ele pode e explica por que ele pode fazer isso. Tem uma história que ele contou e o Bruno ouviu também. Quando ele chama o Léo Pelé aqui no São Paulo por absoluta falta de opção e diz assim pro Léo Pelé. Você não quer tentar jogar de zagueiro? Podia impor, ele não impôs. Aí o Léo Pelé fala, pô, professor, mas eu sou lateral esquerda. Ele fala assim, você pode ser um baita do zagueiro. O que você acha? E aí faz um teste e funcionou. Lógico, do nível do Léo Pelé. Não é nenhum Gustavo Gomes, mas ele funcionou. Tanto que foi negociado com o Vasco e tal. Ou seja, ganhou mais grana. Então essa preocupação com o lado humano é muito importante. Ele tem uma ideia de jogo que é própria. Ele acha que ter a bola e aproximar as pessoas, aproximar os jogadores daquele setor, você ganha uma vantagem que você pode explorar bem. Está fazendo boas giradas de jogo agora, fazendo com que essa movimentação seja mais fácil para todos. A convicção dele de ganhar futebol mais facilmente é dessa forma. Aí você pode aproveitar um ganso que não precisa correr tanto, não precisa dar tanto pique. Então uma ideia que é dele e o mais importante, ele está pouco se lixando porque pensam dele. Acho isso maravilhoso porque eu também sou assim. Mas você acha que ele está mesmo? É difícil ser assim no futebol. Então, eu até me surpreendi que ontem ele estava explodiu, né? Então aquilo também tinha um pouco de... Pô, também... Fica um pouquinho daquilo de... Você no fundo não faz um pouco. Mas ele não tem a minha idade, né? Pô, com a minha idade realmente você... Tem uma frase que eu gosto muito. Você pode pensar o que você quiser de mim. Não me encher no saco, pode pensar à vontade. Você sempre foi assim desde jovem em relação a isso. Eu sei, mas você vai evoluindo. não, mas eu concordo com ele. Não, não. Na idade dele, do Silvio Santos, esse pessoal... Esse pessoal... Esse pessoal... Exatamente. Lá vem ele com... Com todo o respeito a esse velho lugar. E talento. Palavras de verdade. E talento. Com todo o respeito a esse velho lugar. Então, basicamente, é o seguinte. O cara vai ganhando uma certa maturidade e ele vai pouco se lixando. Então, para ele, pouco... Ele ficou muito feliz, gostou muito do título e até me surpreendi com a... E foi bacana. Achei maravilhoso ter essa explosão toda. Mas aí, aos poucos, ele vai percebendo que tanto faz o que as pessoas pensam. Ele tem que fazer o trabalho dele e ele faz isso muito bem. Acho isso uma grande virtude do profissional. Dane-se o que pensam de mim. Ô, Flávio. Foi o trabalho do meu jeito. Em cima disso, você mesmo falou e foi por isso que eu te perguntei, né? Ele fez um desabafo ontem. O Diniz fez. Que se dane quem quer me rotular. Será que vai rotular agora? A gente vai escutar o desabafo do Diniz depois do jogo e se a gente tiver, eu não sei se tem ou se é só arte, a declaração... Ah, não, é a arte. Depois a gente vai ler também a declaração do auxiliado Fernando Diniz que chamou ele de gênio que foi aí o que a gente debateu aqui. Pode colocar. Os meus troféus eu ganhei sempre. Não é essa taça do campeonato carioca. Os meus troféus são as declarações que os jogadores falam de mim, muitos deles, que já peguei sem projeção e que hoje é jogador de seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo. Então, isso, pra mim, era o mais importante. É igual o amor que eu tenho da minha família os troféus, as coisas que eu cultivo. As coisas que eu cultivo não precisa aparecer pros outros. Hoje apareceu pros outros a conquista do campeonato. Mas não é esse o meu maior valor. Muito pelo contrário. É uma taça importante pra eu celebrar. Sempre quis ganhar, sempre vou querer ganhar e vou fazer de tudo pra ganhar. Mas o dia que não ganhar, ela não desmerece em nada quem eu sou, nem o trabalho e nem daqueles que perderam. O Flamengo não tem demérito porque perdeu, chegou na final. Mas a gente agora, amanhã, tá todo mundo criticando o Flamengo, como tava todo mundo criticando o Flamengo sem saber quem é bom e quem é ruim. A gente só consegue reconhecer como uma criancinha quem ganhou e quem perdeu. Espero que a gente mude. Eu não quero rótulo diferente daqueles que eu tinha. Prefiro ficar com os rótulos. Aqueles que me rotulavam, peço que continuem rotulando como um cara que não... Porque eu não mudei absolutamente nada. Eu acho que é importante pra vocês, porque vocês vão falar mais daquilo que é. Mas se não tivesse ganho, o trabalho tava lá. A gente tem que aprender a enxergar os trabalhos construídos e não as taças levantadas. Eu repito pra vocês, se eu não tivesse ganhado, eu ia ficar triste. Mas eu não ia ficar triste com a minha vida, com as coisas que eu faço. Nunca me entristeci, porque eu sempre procurei dar o meu melhor. E eu sempre procurei ajudar os jogadores da melhor forma possível. Eu faço uma relação de amor mesmo. Então, assim, eu xingo meus filhos também. Eu não amo ninguém mais nessa vida do que meus filhos e minha esposa. Mas a gente briga e eu xingo. Mas eu xingo porque eu sei o que eu posso tirar dos jogadores. E por isso que eles aceitam. O jogador gosta de quem gosta deles. Não é de quem passa a mão na cabeça deles. Olha aí, ó. Tem algumas partes muito legais. Agora, a principal, vocês têm que começar a valorizar os trabalhos feitos e não as taças levantadas. Você vê que é um desabafo, é o que eu falo. Mas também, pra mim, tem uma lorota no começo. Ah, pra mim, o que importa não é a conquista. É o meu trabalho reconhecido pelo jogador. Mas tanto importa a conquista que ele fez esse desabafo. Importa, claro que importa. Ele ser campeão. Óbvio que isso faz dele um treinador vitorioso. Importa, ele sabe que importa. O que ele diz é o seguinte, se você não tiver resultado, você não consegue dar sequência no trabalho. É natural. Então você precisa ganhar pra você ter sequência. Mas tenha certeza que quando ele melhora os jogadores, e olha, 99% dos jogadores trabalham com ele ficam melhores com pessoas e como atleta cresce pelas ideias que ele tem. Talvez por isso o assessor tenha falado de genialidade no sentido de relacionamento humano. Ele faz um trabalho que o cara ganha uma outra dimensão da vida. Ele fala assim, de uma maneira bem simples, pô, eu sei como é duro você conseguir ser jogador de futebol no Brasil. O cara luta, tem um sonho e tal. Chega aqui, eu vou botar ele pra dar bicão pra cima, eu vou fazer que ele desfrute. Ele passa muito essa coisa de desfrutar o jogo. Desfrutar, você fazer um bom trabalho, fazer esse gol do Cano, o primeiro gol do Cano, eles vão tocar na bola. Isso é prazeroso, mesmo que você pôr com o jogo, pô, a jogada que você fez. É muito nessa linha, sabe? Ele não tem essa coisa de ganhou, é bom, perdeu, é péssimo. Isso na cabeça dele, não é o que eu quero dizer. Ele ainda fala, né, Bruno, passando pra você, ele não é ficar igual uma criancinha, só quem ganhou e quem perdeu. Você vê que ele fica puto, mas ele fica puto. O cara vai questionar o meu trabalho, sim. Porque a maior parte... Então, é isso que eu falo. Mas não é que se você perder tá tudo errado. É porque a maior parte da avaliação de futebol no Brasil é feita dessa maneira. É tipo uma... Eu diria 90%. Ele diria uma criancinha. Por quê? Porque a criança, ela pode... Ah, ele ganhou, então ele é bom. E criança, sim, porque é uma pessoa que tá se formando ainda. Ah, ganhou é bom, qualquer um fala isso. Perdeu é ruim. E é isso que eu acho que o desabafo foi mais nesse tom. Porque se ele tivesse perdido esse título, iam falar, ele é fracassado, ele não ganhou de novo, aí ele sempre chega... Perdeu pro Vitor Pereira. O que adianta ganhar, jogar bem e perder? E falaram... Do Tele Santana falavam isso. O Tele só foi respeitado no São Paulo no fim da carreira. a mudança da vida do Tele começou com 4 minutos no Flamengo no Maracanã. Eles estão aumentando a musiquinha porque não querem trabalhar. Não querem trabalhar e estão cortando aí, Flávio Prado, a tua palavra. É isso mesmo. Tá? Ó, a gente... Galera, senta o dedo no like, hein? Deixa aí o seu like no canal da Jovem Pan Esportes. É se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes e vai também dar uma olhada no canal pilhado que eu tô trazendo as notícias aí do novo treinador do Flamengo. Então, quem puder, vai lá. Canal pilhado. Vai lá porque a gente tá trazendo notícias sobre o novo treinador do Flamengo. Uma boa tarde pra todos vocês e tamo junto.